E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui no Canto do Forte. Olha aí, dá um giro para vocês verem. Onde é que eu estou? Aqui atrás do castelinho de areia, Espaço Kids, Canto do Forte. Olha aí, esse dia teve maré, maré alta, ressaca. Olha aqui, a ressaca jogou bastante areia aqui para cima, perto do muro. O mar ainda continua um pouco agitado, mas não está mais como ontem. Ontem estava bem agitado o mar, de ressaca ainda. Hoje não, hoje já está mais maneiro o mar. A chegada aqui pessoal, hoje já está mais quente também. Chegando aí na faixa de uns 25 graus hoje, né? Previsão. Amanhã o tempo já melhora um pouco mais. Já vai aumentar um pouco a temperatura, né? Está na previsão, uns 28 graus. E o tempo vai ficar oscilando aí. Um friozinho, um pouco de calor, né? Está bom, né pessoal? Olha aí, que dia maravilhoso. Dia lindo hoje, ó. Gostoso para caminhar aqui na beirinha da água. Quem surfa, vai vir surfar. Está bom para o surf. Pessoal, olha o surfista ali, ó. Água não está tão gelada. Não está ventando. Está bem gostoso hoje. Hoje está bem gostoso. Olha as ondas aí, pessoal. Olha que legal que está. Olha o morro lá do Fortaleza de Itaipu. Pessoal aí caminhando, né? Pouca gente na praia hoje. Pessoal que tem tempinho de frio assim, não sai, né? De caso tão cedo. Está bom demais. Legal, pessoal. Quem não é inscrito aí, se inscreve aí no canal. Curte, comenta, compartilha. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Mostrando para vocês aí como é que está a praia grande aqui, canto do Forte. Litoral de São Paulo. Marzão lindo. Valeu, pessoal. E até o próximo vídeo aí. Fica escutando um pouquinho desse barulhinho do mar, ó. Valeu.